E isso aí galera, bem vindos a mais um vídeo de GTA 5 Online A gente está aqui em uma corrida de motos, são duas voltas Eu estou usando uma rakushou personalizada E a maioria aqui se não me engano está de bate Vamos lá Não, não filho, não vai atrás de mim não Já está pegando o vácuo do outro ali, mesmo estando de lado Esse cara deu uma pancada no carro ali, você viu? Sinistro Pô, o cara fica na minha frente velho Ih, os cara estão teletransportando aqui velho, que loucura é essa? Eita ferro Nossa velho O cara apareceu do lado aqui, parecendo um fantasma Vamos lá, vamos lá, estou em segundo São duas voltas O terceiro já está atrás de mim, o primeiro está ali, já dá para ver Vai, se eu não me engano vai ter uma curva fechada logo ali na frente E isso aqui ó E o cara não fez a curva direita, eu peguei a primeira posição Não vejo até quando que ele está na minha cola que eu já peguei no vácuo já E tem trânsito né, tem que tomar cuidado com isso também, mas Por enquanto está tranquilo Se o cara não me mandar para o espaço aqui, ele bateu em mim O resto eu administro aqui Opa Não cai não Ainda tem primeiro Ainda tem primeiro Como eu não sei Ainda tem primeiro Nossa, o segundo está muito na cola Passou Passou Nossa, velho Quase hein Toma aqui agora vendo a câmera do que está em quinto lugar Seu último agora Ele bateu Ele bateu, mas vai lá Continuando Dois segundos não vai dar não, brother Pode desistir Quase pegou a escada ali Pegou a árvore O cara está mal mesmo hein É isso aí galera, eita Fiquei em primeiro Bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 Line A gente foi convidado aqui para corrida Energia renovada Uma coisa dele no estilo GTA e vamos lá O cara saiu na frente Vamos lá, estamos atrás dele aqui na cola E ele pegou a bomba Espero que ele não... Ah, caramba Vocês estão percebendo que o vídeo está meio torto aqui É porque o meu suporte da câmera Ele deu um probleminha aí Então alguns vídeos Até eu consertar isso aqui Alguns vídeos vão ficar meio torto assim Eu espero que vocês não percebam muito E se liguem mais na... Na diversão mesmo das corridas E eu não estou tão longe assim do cara não hein Olha, já tem uma velocidadezinha ali que eu pegar Beleza Tem que aproveitar quando não tem muita curva né Tem que aproveitar quando não tem muita curva né Ele está ali na minha frente Aqui mais um de velocidade Pô, tem trânsito Trânsito é complicado né É, eu fiquei imprimido Porque o cara deve ter batido Não, bem feito Agora, nossa, essa foi parada né Deu parada Então, o covinho É complicado Vamos lá, eu perdi agora a subida né O cara pode dar mole Tem essas curvinhas aqui no Zé Conquê Ainda estou em primeiro, não sei por quanto tempo né Beleza, agora é decidão Vai ter uma curva aqui cabulosa Fiz tranquilo Outra aqui, opa Quase que eu bato Se voar aí já é É parar na água Opa Ae, primeiro Vamos acompanhar aí o segundo Aquele que tacou a bomba na gente É isso aí galera Mais um vídeo pra vocês Mais uma corrida Se você está curtindo a nossa série de GTA 5 Online Se inscreve aí no nosso canal São vídeos novos todos os dias Obrigado a todos vocês por terem assistido galera Valeu!